que expõe o término de casamento difícil com o Marcos Frota a atriz relembrou o fim do casamento com o ator durante a sua participação no programa da Angélica, o Angélica 50 e tanto no Globoplay a Carolina Dickmann e o Marcos Frota foram casados de 1997 até 2004 e eles são pais do Davi de 24 anos a separação dos dois foi uma das mais comentadas nos anos 2000 e no programa da Angélica ela disse o seguinte sofri muito quando eu me separei do Marquinhos muito, as pessoas queriam me bater eu estava sofrendo de chegar àquela conclusão mais do que qualquer pessoa então se eu decidi isso já estava sendo difícil pra mim ela ouviu muitas críticas pelo fim do casamento e continuou dizendo sabe o que quer dizer isso? na época em que eu saí de casa e me separei do Marquinhos as pessoas ficavam com pena dele falavam que eu era louca que eu tinha abandonado ele graças a Deus a minha relação com o Marcos é incrível tenho certeza que ele jamais falaria isso de mim nossa relação é demais mas se não fosse poderia colocar a minha relação com ele num lugar ruim a gente tem um filho a Dickman é casada desde 2007 com o diretor Tiago Orkman pai do segundo filho dela o José de 16 anos quase 20 anos depois o Marcos Frota relembra o término com leveza elogia a ex-mulher e confessa que não consegue explicar o que causou o fim da relação que o deixou tão abalado em entrevista a Splash ele diz o seguinte abre aspas ela me fez bem em todos os sentidos ela está bem feliz e casada é uma profissional incrível uma atriz que respeita a profissão que é querida pelo público que tem um espaço consolidado pelo talento dela personalidade e caráter nunca se ouviu falar nada da Carolina meu filho tem muito orgulho da mãe mas aí Leão a gente pode culpar única e exclusivamente o machismo né porque a mulher precisa ter um motivo para terminar uma relação ela não pode simplesmente querer ela não pode simplesmente não estar mais satisfeita por mais legal que o cara seja pode chegar o momento que ela fale olha muito obrigada e aí você vê que né como ela mesmo disse podiam ter acabado com uma relação muito consolidada com uma amizade né duradoura porque não existe uma justificativa aplausível para os outros para ela terminar o casamento veja só que loucura e é uma loucura eu conheço Marquinhos desde novinho quando ele começou a carreira dele ao lado da Cássia Kiss eles saíram da escola e começaram a formar formaram um grupo de teatro que eu frequentava e tal e fiquei muito amigo deles naquela época muitos anos atrás 40 anos atrás né e nessa época eles faziam tem banana na banda uma comédia e tal e aí ele ele era casado com uma moça tinha acho que um filho ou dois e acho que eram dois meninos e era apaixonadíssimo pela esposa e aí a esposa faleceu precocemente com uma doença e tal e ele ficou muito muito arrasado Marquinhos e aí logo em seguida logo em seguida um tempo depois ele casou com a Carolina que era praticamente uma réplica da primeira esposa dele eu sei porque o conheci e aí quando ele se separou da Carolina ele deu muita força pro início de carreira dela aquela coisa ele ficou muito arrasado então claro o machismo explica como você falou mas também as pessoas ficaram muito comovidas com o sofrimento dele porque ele já tinha tido essa história de viúveis aí tinha tido essa nova relação aí teve um filho com ela e tal parecia que ele estava reconstruindo a vida dele e quando eles se separaram parecia assim que tinham arrancado um pedaço da vida dele então isso comoveu o Brasil ele era um ator muito conhecido na época ela era mais novata então tudo isso influiu claro que por trás de tudo isso há o que você falou machismo né mas mas tinha todo um histórico também que magoou muito as pessoas e tal e a ele mesmo né ele ficou muito arrasado e esse arraso dele né esse arrasado dele comovia as pessoas né então e isso foi muito forte também então não foi só o machismo né tinha todo esse outro lado aí que é importante a gente relembrar mas ela foi corajosa separou foi pra vida dela casou com esse outro moço o Tiago Orkman é bem feliz tem um outro filho enfim é a vida que segue não tem jeito né e hoje são amigos ele e a Carolina mas naquele momento parecia assim que ele era grande vítima da vida e que ela era um pouco algoz e tal eu lembro muito disso na época como a imprensa inclusive mostrou isso tudo e tal então é verdade teve machismo? teve mas tinha toda essa história é porque senão você coloca a vida do outro né na mão de uma terceira pessoa enfim é muito complicado né parece que ela tá errada de enfim vai abandonar um homem nessa situação enfim que bom que ficou tudo bem pros dois inclusive depois se vocês tiverem oportunidade assistam o vídeo do Marcos Frota no Que História É Essa Porchá porque ele conta eu não vou lembrar é um cantor que foi a pessoa né a primeira pessoa com quem ele conversou quando ele soube do falecimento da esposa dele e tudo mais poxa depois Ana se você conseguir pesquisar pra mim por favor só pra eu poder falar aqui direitinho pro pessoal porque é uma história linda assim José Augusto Paulinho o José Augusto maravilhoso o José Augusto era vizinho do Marcos Frota na época do falecimento da esposa dele e aí ele enfim consolou o Marcos e o Marcos não sabia que ele iria participar do programa também o José Augusto tava negociando há muito tempo pra participar coincidiu dos dois fazerem o programa no mesmo dia e o Marcos deu esse relato assim que era uma coisa que ele fala ninguém sabe dessa história eu vou contar aqui pela primeira vez no que história essa que é lindo que aliás José Augusto que também tem uma vida dolorida em termos de amor foi abandonado pela esposa isso e criou os filhos também né ele criou os filhos sozinho e tal então depois ele voltou a se casar outra vez e tal e tal e tal